Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e vem muita gente, ok? Vamos lá. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, como sempre, venho mostrar o esmalte da semana, que é esta cor rosa, bonita aqui, e a filha única, como sempre, estou pintando o polegar, porque ele é maiorzinho, cabe o adesivo melhor, ok? O esmalte da semana é este aqui, Witch Wilde, Internacional. Este aqui foi o que a Cleide Rock me enviou do mimo que eu ganhei do canal dela, da Mulher Extravagante, é este rosa aqui. E na filha única, eu pintei o perla e a cor, o nome da cor é sereia. Aqui, ó, sereia. É, sereia. Sereia. Aham? Que é este aqui. E para a decoração, eu coloquei um adesivo deste aqui, ó. Um deste aqui, um deste e um deste, que é o mesmo, ok? Que é desta catela aqui, que foi um real esta catela, que é assim, ó. Ok? E no tratamento da minha unha, eu consegui comprar o V-Fique de Cravo da Índia. Ele tem o cheiro do Cravo da Índia. É o óleo puro do Cravo da Índia. Para ajudar a unha a crescer, ficar forte e bonita. Que ela já está, ó. Ela já está bonita. Está lisa. Ela não está descascando mais. Nenhuma unha está descascando mais. Está linda. Agora ela só falta crescer. Como base, eu usei esta aqui, da Risqué. Unha lisa e resistente. Porque ela nivela a unha. Não deixa aquela unha desnivelada. Toda a coluna, assim, subindo. Subindo e descendo, não fazendo zigue-zague na base. Não. Ela nivela a unha. Deixa a unha lisinha. E no final dos esmaltes, do adesivo, eu coloquei sempre o extra brilho. O coat gold de brilho. Esse aqui da Big. Que é para brilhar. Que eu gosto de unha brilhando. Eu não gosto de unha apagada. É isso aí. Então, vamos lá. Hoje, vou aproveitar também. Porque é domingo. Domingo de Páscoa. Dia que Nosso Senhor ressuscitou da morte. Se levantou. E reviveu. Viveu novamente. A mensagem que eu digo. Esse reviver é começar de novo. A Páscoa é para ter significado. Ter a esperança de recomeçar de novo. Corrigir o errado. Pedir perdão pelos seus erros. É porque se Jesus foi crucificado por nossa culpa, pelos nossos pecados. Então, vamos corrigir os nossos pecados. Vamos corrigir os nossos desejos. E vamos ressuscitar. Vamos recomeçar. Ter um recomeço. Começar de novo. Na esperança. Na esperança. Na fé. E na força. Faça a sua parte. Não vá esperar por ninguém. Porque ninguém vai fazer nada por você. Você que tem que fazer. Se você errou. Corrige o seu erro. Se você acertou. Continue acertando. E parabéns pelo anjo acerto. Então, a Páscoa é para significar isso. O recomeço. O renascimento. O ressurgimento. Não é chocolate. Não é só chocolate. É a multiplicação do recomeço. Da vida. Da esperança. Da fé. É o renascimento. Então. E a Páscoa não é para ser só um dia. O dia de hoje. Não. A gente tem que renovar todos os dias. Todos os momentos. Porque todos os momentos. A gente tem que renascer. Reinventar. Tudo no recomeçar. Tudo tem que ter o recomeço. A gente não pode ficar parado. Morreu ali. Não. A gente tem que, ó. Modificar. Renascer sempre. 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 Com fé e esperança. E amor no coração. Nada de maldade. É igual que eu falo nos meus pensamentos. Pensamento positivo. Mas nada de maldade para com os outros. Não faça com os outros o que você não quer para você. Faça o bem para o outro para o bem voltar para você. Lembra que eu falo que volta em dobro. É isso mesmo. E o recomeço também. Recomece com fé, esperança e amor e paz. Tudo no coração. Porque tudo começa com você. Não é com o outro não. Porque tudo depende de você. Tudo só depende de mim também. Porque eu quero. Então eu vou conseguir. Porque eu estou fazendo por onde conseguir. Eu quero. Eu vou fazer por onde conseguir. E eu vou ter. Tenho certeza disso que eu vou ter. Porque eu sempre estou recomeçando. Se gostou. Dessa minha mensagem. Que é do meu coração. Dê o teu joinha. Se inscreva no meu canal. E me ajude a crescer. Pode ter certeza. Que se eu não conseguir te ajudar. Outra pessoa irá te ajudar. Ok? E recomece sempre com fé, esperança, amor e paz. Tenha essas quatro coisas na sua vida. Fé, esperança, amor e paz. Ok? Um beijo. E até outro dia. E até outro dia. Tchau.